Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta Começamos como sempre invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina Para que roguem a Nossa Senhora Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Queria lembrar vocês aqui do curso que eu vou estar dando aqui de 29 de setembro a 4 de outubro Sobre o método da filosofia Vocês podem achar um resumo, um programa do curso na minha página www.olavodecarvalho.org Informações pelo telefone 041-3262-0100 ou 041-9974-4443 com o Sr. Edui Também agora no dia 16 de julho, quarta-feira, eu vou estar dando mais uma aula de seminário de filosofia Se transmitiu por videoconferência, quem quiser assistir em São Paulo, é o França Pinto 498 Informações pelo telefone 011-5572-5363 na e-realizações Mais um avisozinho aqui O Heitor de Paula, que acabou de lançar o livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial Que eu considero de extraordinária importância Acabou de dar uma entrevista muito interessante ao blog Direto do Abismo Pô, já tem um telefonema aí? Quem é? Alô? 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 Sim Alô, está me escutando? Perfeitamente Aqui é o Tiago Tiago, tudo bem? Tudo bem, Olavo Estou aqui, fiz umas pesquisas aqui, né? Sobre a nova ordem, né? Que está assolando aqui a América, né? Latina E eu descobri umas notícias aqui que eu acho que foi interessante Uma aqui da Argentina Diz que a justiça, por que tenha, ratificou a despenalização do porte de drogas para consumo pessoal E tem uma aqui É uma imposição mundial Você não tem a menor dúvida que antes de 5 anos as drogas pesadas vão estar liberadas Em todo o mundo E o cigarro vai estar proibido Você não tem a menor dúvida Isso não é um erro, não é uma distração do governo da Holanda Isso é orientação, isso é nova ordem mundial Isso aí vem pronto E todos os governos aceitam É importante ver o seguinte O governo representativo não existe mais É apenas uma fachada Nós estamos já sob outro sistema de governo Onde as decisões são tomadas em nível internacional Por comissões que o eleitorado desconhece completamente E são implantadas por cima Ou através Vamos dizer, da compra direta Dos parlamentares Ou através das tais Parcerias público-privadas Onde quem decide O governo entra com metade E entra um órgão privado Uma ONG Do outro lado Como a ONG é que tem dinheiro Então a ONG é que manda Então o que acaba decidindo é a ONG Então isso quer dizer que a administração pública Agora está sob as ordens De ONGs As ONGs, por sua vez, estão sob as ordens da ONU E a ONU está sob as ordens dessa elite globalista Que é George Soros Rockefeller Essas duzentas Duzentas grandes fortunas Cheias de dinheiro no bolso E de merda na cabeça Que acha que tem a solução Para todos os problemas do mundo E já baixa a solução E nós temos que engolir Agora as ideias deles Eles Reinam como a rainha de copas São leis absurdas E agora em dia Todos os quadrados serão redondos E agora em dia Todos os triângulos serão cinco lados E assim por diante Aqui tem outra Do Uruguai Que é a frente ampla Promote lei Que habilita Trófica de nome de sexo Essa aqui também É outra E tem um site Espanhol Que fala do Obama Que ele dará prioridade Ao aborto livre A primeira coisa Que ele falou Que ia fazer É prioridade ao aborto É o primeiro aborto Que ele ia cuidar É ele mesmo Sem dúvida Por que eu seria um deles Aí Olavo Eu só queria falar Que falam tanto Com razão Das ONGs Na Amazônia Mas tem outro lugar Na América China Que também está Infestada de ONGs De George Soros De todos os pessoal Que é a Patagônia também Ah já estou Sem dúvida Que lá tem aqueles Campos de gelo Né De água Né Tá Então aqui ali Cada vez O pessoal vai lá Provoando O pessoal rico Né Os magnatas Compram fazendas Compram Reservas E falam que é Para o meio ambiente Mas estão Água lá Né Água potável É foi bom Você lembrar isso Porque saiu até Uma coisa Saiu na Folha de São Paulo Registro Os estrangeiros Já compraram 5 milhões e meio De hectares Em todo o Brasil Principalmente na Amazônia Quer dizer Comprar é uma das maneiras De você Tomar posse do negócio O outro é através De regulamentos Ecológicos Baixados pela ONU Que diz o que você pode fazer O que não pode fazer E o terceiro recurso São as tais Repúblicas indígenas No Brasil Então já tem 200 São nas 200 Nações indígenas Entre aspas Que baseado Num acordo Assinado na ONU Em 2005 Pode a qualquer Momento Solicitar O seu reconhecimento Como repúblicas Independentes E Então Assinar acordos Internacionais Unilaterais Sem consulta Ao Congresso Brasileiro Quer dizer que Olha Fudeu Acabou A Amazônia não existe mais Pode contar Isso aí Não nós estamos preocupados Com a Amazônia Olha Quando o brasileiro Diz que está preocupado Com o negócio É porque já aconteceu Né Os senhores disseram Não Estou sentindo Uma vaga dor anal É que já entrou A piroca Da rinoceronte Ali Ela está saindo Pela boca Eles estão começando A ficar preocupados Né Olavo Eu tenho uma revista A revista Terra Né Caminho da Terra De 98 Que fala sobre Rondônia Raposa Serra do Sol E eles já Sabavam que Já tinha cobiça Já lá Nessa época Já há dez anos Tinha uma cobiça Agora Eu lembro Diz aí depois Que informação brasileira A esse respeito É uma coisa tão nojenta Tão asquerosa Eu vi Uma entrevista Do general Lessa Dado ao João Mir Betting Que o general Alertava Contra o que está Acontecendo na Amazônia Já em 2005 Já estava acontecendo Tudo isso E daí O João Miriam Dizia Não Isso aí São interesses Americanos Na região Ora Toda Essa coisa Era feita Com base Num acordo Assinado Em 2005 Na ONU Os Estados Unidos Foram um dos únicos Países que foram contra O Brasil O Brasil Não só assinou Como o nosso Representante Na ONU Saiu celebrando Aquela porcaria Quer dizer E os Estados Unidos Lutando contra isso E ainda chega Nessa filha puta Dessa imprensa A brasileira Só tem comunista E filho da puta Nesse negócio Não Isso aí é interesse americano E como é que se pode Conversar Sério Com as pessoas assim Como é que eu posso Levar a sério Um homem Interesse americano Não É Entendeu Pô Há muito saco Pra lidar com essa gente Sabe Agora Autorevela Esses falsos nacionalistas Ora Que que é isso Esse pessoal Ele tá ajudando O Brasil Há tanto tempo Tá ajudando A entregar Pra Jorge Soro Pra entregar Pra ONU A todo tempo E ainda fica lançando A culpa nos Estados Unidos Que é o país Que tá contra Que merda é essa Até onde vai Sem vergonhice Desses caras Pô Eu vou desligar Pra dar a oportunidade Só vou falar Que eu Depois comecei A conhecer você Que eu comecei A ler outros autores Que eu nunca Tivem nunca Na minha vida Tivem escutado Como eu ouvi A TV Mas eu vi Sobre censura Essa putada Da USP Essa cambada De comunista Que desde a década De 30 Veio dominando Cada vez mais O ambiente cultural Brasileiro Não deixa vocês Lerem as coisas É que eles tratam Vocês que nem Criancinha É só os livrinhos Eu desliguei Já a TV Você não pode ler Você tem que viver Numa redonda É uma alminha virginal Que não pode ser invadida Por ideias exóticas É eu desliguei a TV Já há muito tempo Já agora Eu só fico na internet Mesmo Esses seus marinhos Que são Chupador de pica De comunistas Só fazem isso Há 20 anos Só fazem isso É só propaganda Comunista Falam que a Globo Da extrema direita Uma notícia Manifesta de solidariedade As Farc Assinado por intelectuais Brasileiros Na casa do Oscar Niemeyer É ele sempre foi Favorável ao estalinismo Ele ama isso Não é nem estalinismo Porque eu só falo estalinismo Sabe quando falam mal Do estalinismo É porque eles querem limpar A barra do resto do comunismo Olha Das 100 milhões de vítimas Do comunismo Estalin só matou 20 Os outros foram o resto É o mal É comunismo É socialismo Comunismo, socialismo Estalinismo É tudo exatamente a mesma coisa Agora vai dizer Ah foi tudo culpa do Estado Está ali perto do Mao Tse Tung Era um menino passarinho Porra Ah e você sabe que na China Até hoje O aborto é feito Até com 9 meses Tem um amigo chinês Que me contou Eu sei que era aqui no Brasil O médico vai fazer o aborto O médico vai pra cana O aborto é obrigatório Bem Olavo Vou só deixar uma pergunta Agora né Eu vou desligar Pra dar a oportunidade É você acha que O aborto vai ser feito Aqui no Brasil Aos poucos Tempo Já Eles vão adotar Aí o mesmo sistema Que é adotado em Portugal Encheu o saco né Encansado Outro plebiscito Outro plebiscito Outro plebiscito Até cansar E daí o plebiscito Tá bom Olavo Valeu aí Obrigado aí Valeu Olavo Valeu aí Pela atenção Até mais Obrigado Um abraço E mais outro telefonema Vamos lá Alô Olavo Eu quem é Oi professor Olavo É Paulo De Florianópolis Santa Catarina Tudo bem Paulo tudo bem Opa Professor Desculpa Professor Primeira vez Estou ligando Para o senhor Não quero incomodar Muito Deixa eu ver Primeiro Eu queria pedir Para o senhor Tem um livro Que eu estou caçando E está sendo boicotado Eu sei que tem Uma versão em inglês Eu consegui Uma parte dele Baixar na internet Em inglês É um autor Macedônio Chamado Adonis Georgiades O livro dele Chama-se A versão em inglês É Ah exatamente Esse Georgiades É um sujeito muito erudito Ele pesquisou Todos os textos clássicos Gregos Sim Eu quero pensar Que todo mundo Lá estava Olha Eu quantas vezes Eu não ouvi Dizer que Sócrates Quando eu li Mais tarde Eu vi que não é nada disso Tem a famosa cena No banquete Em que o Sócrates Está cansado Da conversa Vai dormir Daí chega lá Alcebíades Que é um sujeito Jovem, rico Geneste do rei De Atenas E vai lá Fazer uma proposta Indecorosa Para o velho O velho Sai para lá Isso aí não é para mim Isso não é para um filósofo Isso é para vocês Que são aí Gente fina E tem outro trecho O Sócrates Fala horrores Dos camaradas Que vão lá Abusar dos jovens Quer dizer Isso foi o que eu li No Platão Agora vem dizer Que eles aprovavam Que achavam lindo Achavam lindo Uma conversa Onde é que eu acho Esse livro Da Dona Giorgiades Professor Ah se eu souber Eu também só sei O que eu li na internet O livro parece muito interessante Mas eu não consegui Se eu conseguir Eu aviso aqui no programa Ó professor Por favor O senhor é esperança De bons livros Aí para a gente Uma dica Que eu sempre dou É o bookfinder.com Mas se você não achar No bookfinder Daí fica difícil Não achei no bookfinder Professor Não está difícil Eu vou tentar achar por aqui Estou atrás disso também Assim que tiver notícia Esse aviso pelo programa E viu professor O senhor mandou ligar Para o Luiz Motti Eu liguei para ele Ele é um ignorante Grosseiro Falou um monte de besteira Aí eu peguei Falei para ele Olha o seu conteúdo Que você tem Ele ficou falando Que ele é doutor Não sei o que Olha Vou lembrar para você O seguinte Diz o ditado humano A barba não faz o filósofo Pois você é doutor E é um ignorante Não tem nada de bom Para passar É mesmo Esse sujeito aí Fica fazendo propaganda De erotismo Abraçado Numa estátua de bebê Dizer que bebê É objeto erótico O sujeito que vende Um bebê pelado Fica de pau duro É louco É louco Evidentemente É pessoa perigosa Tem que ser tirada Do convívio humano Eu não deixaria Eu não deixaria O Luiz Motti Se eu tiver um filho Ou um neto Se o Luiz Motti Vem visitar o seu neto Eu digo Tira ele para lá Ele vai chegar aqui Vai olhar e vai ficar de pau duro Porque ele está dizendo Que todo mundo deve fazer isso Viu professor Só para encerrar Tem Outro dia O menino estava falando Da pouca A respeito do aborto Eu estava criticando Outro dia Esse movimento Da bacharia Que os comunistas Dizem dando apoio E teve uma comunista Asquerosa na minha sala Eu sou o mais infeliz Que faz faculdade Nesse país Aí teve uma Asquerosa De uma comunista Que teve a cara de pau De dizer A guria defende Aborto na sala de aula E falou assim Tem que ter limite Isso não é coisa para se falar Você vai te fuder Você pensa que Para botar limite Uma gente desmoralizada Indecente Igual vocês Quem vocês pensam Que são para se arrogar A autoridade Em querer botar limite O pessoal pode falar O que quiser E quando você reage A altura Daí você é grosseiro É Eles tem o monopólio Da linguagem violenta Só eles podem usar É Eu peguei e falei assim Vocês defendem O dogma Os dogmas Do livro Sagrado Capital Do profeta São um bando De fanáticos Religiosos São mesmo São mesmo Os piores Para matar 100 milhões de pessoas Só porque não concorda Com ele O que você acha Fanático Sou eu Eu sou incapaz De matar o mosquito Posso mandar o senhor Tomar no cu Posso dar mais Porrada O Lula Eu garanto para você O Lula Se eu encontrar o Lula Ele estiver ao meu alcance E o segurança Não estiver olhando Eu encho a cara dele De porrada Eu encho Depois explico por que Professor Obrigado aí Pelo momento E se o senhor Achar o livro Da Dona Jorge Por favor É um livro Parece muito interessante Eu vou procurar Se eu tiver notícia Eu aviso aqui no programa Obrigado professor Fica com Deus Tudo de bom Agora deixa eu explicar Uma coisa para vocês todos É o seguinte Essa semana Com o negócio Do resgate Dos reféns Da Farc Que estão entre os 3 mil Primeiro lugar A imprensa toda Dizia que eram 700 E a Graça Salgueiro No blog Nota Latina Dizia que são 3 mil São 3 mil São 3 mil Agora eles já começaram A dizer que são 3 mil Como se eles sempre Tivessem dito 3 mil Quer dizer Jornalistas profissionais Bem pagos Empresas poderosíssimas Como Folha de São Paulo Está certo Vamos dizer Copiam atrasado A notícia Que está no blog Nota Latina Está certo E eles ficam lá Ganhando dinheiro A Graça Salgueiro Sozinha Trabalhando De graça Isso é uma pouca vergonha Mas terminando Eu vou terminar a explicação Aqui Por que que eu Bato no Lula Se eu encontrar Você pode desligar o telefone Fica mais fácil Tá bom Obrigado aí Boa noite Fica com Deus Tchau Então esta semana Com o resgate Dos reféns O negócio pegou mal A Farc levou um vexame Desgraçado Então todo mundo Decidiu mudar a conversa Então aparece o Lula Aquele mesmo Lula Que se recusava A qualificar as Farc De terrorista Aquele mesmo Lula Que durante 16 anos Presidiu Sessões Do Foro de São Paulo Com a presença das Farc E que junto com as Farc E outras organizações terroristas Articulava a grande estratégia unificada Para a América Latina Como eles mesmo diziam O Foro de São Paulo Era Foi inventado Para criar a grande estratégia Unificada Sem estratégia unificada Todas as entidades ali Participavam Inclusive Farc Lula foi culpado De colaborar com a Farc Durante 16 anos Diretamente em pessoa E depois através De seu Marco Aurélio Garcia E outros agentes A coisa de dizer Que não tem nada a ver Com Farc É só mentira desgraçada Lula assinou O manifesto de solidariedade As Farc Da certa em 2001 Onde ele qualificava Acusava o governo colombiano De terrorismo de Estado Por combater as Farc Ele assinou isso aí Como presidente do Foro de São Paulo E disse que nunca colaborou Com as Farc Mas vai mentir na casa do caralho Lula Você não merece respeito Você não merece consideração Você não merece nada Você é um bandidinho Agora Essa semana Como pegou mal Então ele diz Não A Farc já devia Ter entregue Se reféns há muito tempo Porque esse negócio de luta armada Não pode mais Nós temos que combater Democraticamente Bom Significa o seguinte A Farc Como agora está Numa situação difícil Ela decidiu mudar a estratégia Qual é a estratégia? É o gerenciamento de danos Então Tentar transformar A derrota política Em A derrota militar Em vitória política Exatamente como fez A guerrilha brasileira Cunos membros São hoje ministros Estão todos no governo Está certo? Então Qual é O meio de fazer isso? É fazer Uma campanha Para que a Farc Se desmobilize E vire o partido político legal Para que depois Concorra as eleições Ganhe as eleições Suba ao poder E daí Retroativamente 20 ou 30 anos depois Persiga E ponha na cadeia Aqueles mesmos Que a anistiaram Exatamente como O governo brasileiro Está fazendo Quer dizer Quando você ouve Essa putada de esquerda Agora dizer que Não, eu devia entregar Os refeiços Porque isso é desumano Primeiro deviam ter pensado Nisso antes Quer dizer Foram cúmplices disso Durante duas décadas São 30 mil mortos E 3 mil sequestrados E essa turma toda Protegendo e encobrindo Agora que pegou Fazem de conta Que mudaram de ideia Mas não é mudar de ideia Estão seguindo O manual de instruções Porque guerrilha Jamais foi feita Uma guerrilha Com o propósito De obter vitória militar Guerrilha Chama-se guerrilha Porque não é uma guerra Guerrilha é um diminutivo Guerrilha quer dizer Guerrinha Então você não tendo Condições de fazer Uma guerra Você faz uma guerrinha A guerrinha Não pode obter Vitória no campo militar Jamais obteve Jamais obterá Então a guerrilha É apenas um instrumento Auxiliar da política O objetivo da guerrilha É conseguir Vamos dizer Impor exigências políticas Está certo? E não obter uma vitória No campo militar Então quer dizer Que neste momento A FARC está tratando De obter a maior vitória Da sua história A maior vitória Será a transformação dela Em força política E está aí Seu Lula Seu Marco Aurélio Garcia Dona Dilma Rousseff Todo mundo colaborando Com isso E fazendo de conta Que isso é o humanismo Que eles estão preocupados Com os reféns Vocês nunca se preocuparam Com os reféns Vocês gostam de matar gente Porra Como ninguém mata Como comunista Porra E você Lula Você sempre foi cúmplice disso Você puxou o saque De Fidel Castro Puxou o saque Tudo quanto é assassino E agora fica se fazendo De humanitário É a coisa mais nojenta Que tem Então aqui Lula A resposta para você É o seguinte Em primeiro lugar Eu não vou chamar De vossa excelência Mas nem cagando Você só é excelente Na porcaria Você só é excelente Na mentira Na trapaça É nisso que você é bom Você é bom em roubar Você é bom em beber Encher a cara Você é bom em favorecer Seu filho Que acaba de comprar Uma fazenda De 47 milhões de reais São 30 milhões de dólares Porra E é o presidente operário Coitadinho Que nunca trabalhou na vida Quer dizer Você é um farsante Em toda linha E você é culpado Do que está acontecendo Sempre que a própria Farc Reconheceu Que foi você Lula E o seu partido Que salvaram o comunismo Na América Latina O comunismo No começo da década No fim da década de 80 Estava acabado E vocês com o foro de São Paulo Vocês deram nova vida Ao comunismo E a Farc reconheceu Que você fez isso Por que a Farc Ia te fazer esta homenagem Se você nunca teve Nada a ver com a Farc Outra coisa Essa semana O ex-ministro Da Relação Interior Luiz Felipe Lampré Disse que o Lula No tempo do Fernando Henrique O Lula O partido PT Se ofereceu Para fazer uma mediação Com as Farc Como é que você vai fazer A mediação Se não tem contato Com o Farc Se não tem amizade Com os caras Se não tem entrada lá O que é isso E fazer mediação Para que? Para salvar os coitadinhos Dos reféns Porque você estava Morrendo de piedade Chorando de noite Coitadinhos dos reféns Passando fome Sendo torturados Está certo? Então Você estava Com dó das Farc E como está Trabalhando para a Farc Agora Agora No congresso Tem alguém para investigar Isso? Não tem Está certo? Nas forças armadas Tem algum homem Para denunciar isso? Não tem Na imprensa Tem alguém para denunciar Isso? Não tem Na igreja tem para denunciar Não tem Esse país é uma vergonha Vocês não são gente Está certo? Vocês brasileiros Vocês Olha, eu não posso ter vergonha De ser brasileiro Porque eu não tenho culpa Mas que Olha, é um país nojento De gente nojenta De gente Sub-gente Está entendendo? Nunca vi tanta covardia Junta É uma coisa assim Impensável Impensável Monstruosa Como nunca houve Na história humana Um país de 180 milhões De habitantes Está certo? Que cede perante blefe Porque vocês têm medo do PT Porque o PT está armado Até os dentes Para matar vocês Não está Vocês têm medo de cara Vocês brasileiros Têm medo de cara feia Vocês têm medo de mal olhado O sujeito olhou feio Parou de gostar de vocês Vocês desabam Vocês não são gente E estou falando com vocês Generais de exército Vocês não têm vergonha Nas suas caras Estou falando com vocês Cardeais da igreja Vocês não têm vergonha Na cara Estou falando com vocês Vocês são mestres da maçonaria Todos covardes Todos covardes A igreja Maçonaria Exército Todo mundo no Brasil É covarde Está certo? Vocês estão vendo Essas coisas acontecer Vocês estão vendo A morte de 50 mil brasileiros Por ano São duas guerras E quando a gente pergunta Como vai o Brasil Eles dizem Ah, está melhorando Tem mais um pouquinho De dinheiro Vocês não têm vergonha Porra Isso aí não é gente Vocês são vermes Vocês são roedores De cadáveres Eles que são Agora Alguém reclamou Do que eu falei Da igreja católica Porque eu falei Que o CNBB Está todo excomungado E daí Até Não, o decreto Não diz isso Olha aqui Vocês não sabem ler O decreto Tem três artigos O primeiro Diz o seguinte Se é lícito Apoiar o comunismo A resposta é não O segundo artigo Diz Se aquele Que ajudou Alguma organização Comunista Pode ser admitido Ao sacramento A resposta é não E a terceira Se aquele Que deu apoio Explícito Apoio doutrinal Concordância doutrinal Explícita Pode ser julgado Por isso No tribunal Eclesiástico A resposta é sim Então como tem O terceiro artigo Eles pulam o segundo E dizem Não, isso aí É a Santa Sé Que tem que decidir Não, no segundo artigo Já está dito Se o sujeito Ajudou Colaborou Com uma organização O partido Comunista Está certo Formal ou informalmente Ele já não pode Ser admitido Ao sacramentos Quer dizer que Se o desgraçado Morrer Ele não pode ter Extrema unção Ele está excluído Da igreja E digo pra você A CNBB inteira Está excluída Da igreja E vocês Cristãozinhos Vocês carolas De merda Está certo Vocês Ficam aí Puxando o saco Dessa gente Porque vocês São infiéis Vocês Vocês gostam Da autoridade Mundana Vocês gostam Do pelado Que fala Manso Que dá Impressão De autoridade Vocês gostam De aparência E não Da realidade Esses caras Não são Nunca foram Cristãos Nenhum Deles Será que Vocês não percebem Outro aqui Me escreve Não Mas entre os Bispos Tem gente Que não Concorda Com a CNBB Não concorda E não abre a boca Não concorda E deixa Que a CNBB Engane milhões De almas Esses que não Concordam São piores Ainda Que os que Concordam Porque São esses Que estão Permitindo Que os outros Façam O que estão Fazendo E digo Leia o decreto Decreto Contra comunismo Tem o texto Na internet Leia o segundo Artigo A excomunhão É automática O sujeito Que colaborou Com uma organização Partido Comunista Pode Ser admitido Ao sacamento Resposta Não Então Todos esses Esses Bispos Cardeais Estão lá Confessando Comungantes Estão fazendo Isso blasfematoriamente E vocês Católicos Estão admitindo Daí o outro Diz Não Olavo Quer que a gente Saia da igreja Católica Outro Desgraçado Eu disse Você tem que Invadir a CNBB E tirar aquele Cara de lá A tapa Como é que você Pode invadir O lugar E sair dele Ao mesmo tempo Você não tem Que invadir a igreja Você tem que Tomá-la de volta Você não tem Que abandonar a igreja Você tem que Tomá-la de volta Tirar dos usurpadores Tirar dos comunistas Tirar dos traidores Isso você tem que fazer Agora Tem gente com culhão Para fazer isso? Não tem Não tem Se você contar Todas as bolas de saque Que tem no Brasil inteiro Não dá três Não dá três Talvez tem alguma Lá no PCC Você está entendendo? Toda pessoa de respeito Aqui no Brasil O PCC O resto Tudo cagão Tudo O Congresso Então nem se fala Dono de jornal Ora Vocês já viram As caras Desses donos de jornal? Aqueles menininho Empuadinho Está certo? Filhinho de papai Que está se enchendo De dinheiro Com a corrupção Nacional E puxando o saco Do governo Puxando o saco De comunista O tempo todo Esses caras Se você der um grito Com eles Eles te obedecem Todos eles Tem espírito E lá cá Espírito servil Obedece quem está No governo Porra Tem mais alguém Na linha Vamos lá Quem é? Professor? Sim? Está me ouvindo? Estou ouvindo Espera Abaixa o volume Do seu computador Porque senão Aparece a minha voz Ao mesmo tempo Não tem volume Aqui não Deve ser problema Na linha Aqui O Diga O arquivo Do Burkowski Na Internante Não Tem lá O soviético Arquivo Os arquivos soviéticos Eu ficava Eu ficava sem saber Como é que A burocracia A burocracia Tinha entregado Tinha aberto Esses arquivos Não Não Vladimir Burkowski Foi o primeiro Pesquisador A entrar nos arquivos Do comitê central Ele foi chamado De volta Para depor Num processo E ele disse Eu só vou Se vocês me derem Acesso aos arquivos E daí deram acesso O primeiro que entrou Com o scanner Daquele ainda de mão Copiou 3 mil páginas Depois escreveu O livro Julgamento em Moscou Baseado nisso Mas pelo que você me diz Agora ele está publicando Os documentos originais É isso? Está na internet E tem lá KGB A gente ajudou 12 brasileiros Treinou 12 brasileiros Dois brasileiros No Uruguai E treinou 12 brasileiros Mas o sujeito Que era O embaixador Do Brasil Em Moscou Em meados Da década de 70 Era agente Pago da KGB Está no livro Do Christopher Andrew The Sword and the Shield Se alguém Souver Traduzir Eu não sei Eu não sei Que era o nome Do embaixador Mas o cara Que era embaixador Em meados Dos anos 70 Era agente Pago da KGB Agora se você olhar A história do período Escrita por esses Acadêmicos Esses estudos Intelectuals Que está aí na USP Está certo? A expressão KGB Não aparece A KGB nunca existiu No Brasil Estava em todo Quanto é lugar Daí você pede Me sinta o nome De um agente De um agente Da CIA Lotado no Brasil Eles não têm Um nome Então tudo isso É propaganda Tudo isso É comedeira Isso é comedeira De dinheiro público Para mentir Em proveito próprio Toma dinheiro Do governo Para mentir Em favor dele mesmo É um escândalo Está em russo Está em russo Se alguém souber Traduzir Pode pegar Uma documentação E também Ele fez o manual Psiquiátrico Do dissidente Olha uma vez Eu tive um contato Indireto com um Historiador Russo Que morou no Brasil Falava português Daí tinha voltado Para Moscou Era membro Da academia de ciências Se você der 500 dólares Para um russo O russo está rico Então eu propus Para tudo quanto é Empresário que eu conhecia Falei olha Vamos pagar 500 dólares Por mês para esse cara Para ele pesquisar Os documentos Sobre a KGB no Brasil E traduzir tudo E mandar para nós Não consegui Um Aqueles caras Ah nós temos que fazer Propaganda das doutrinas liberais Temos que mostrar Como o liberalismo é bom Quando você propõe Uma coisa substantiva Real Os caras correm Se alguém quiser Também Você está entendendo Se alguém quiser Se alguém quiser Achar os arquivos É só digitar V.Bukowski 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 Ótimo Eu vou procurar E na semana que vem V.Bukowski 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 E na mesma semana V.Bukowski 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 Espera aí, tem alguém na linha aí, vamos lá Alô? Olá, eu? Boa noite, boa noite É o seguinte, aqui é o Fernando Eu sou o dono da comunidade Fora Lula Eu queria aproveitar e ligar no seu programa Para fazer mais uma denúncia contra o sistema COP de ensino Sistema hard copy de ensino Hard copy, sistema hard copy de ensino É o seguinte, eu peguei uma prova da sétima série E eu vi que a prova era, 100% da prova era sobre propaganda de Cuba Aí eu escaneei essa prova e os arquivos estão no site da comunidade Fora Lula Que é o foralula.blogspot.com Você pode entrar lá e ver o absurdo que é essa prova Todas as questões são puxa-saquismo de Cuba Agora é incrível, porque o dono desse negócio é um empresário Os professores lá ficam dizendo que empresarado é tudo ladrão, filha da puta Quer dizer, cospe no dono do negócio Ele não se incomoda e cuspa nele, porque ele só quer dinheiro Honra para ele, ele não precisa Pode falar dele o que quiser Pode puxa-saque de Cuba, ele só quer dinheiro Sabe aquele quadro que tinha no programa do Silvio Santos Tudo por Dinheiro? Aquilo lá virou profético Então, Olavo, eu escaneei a prova e mandei os arquivos para lá Aí se você quiser dar uma olhada lá na prova Aí você vai ver o absurdo que está essa prova aí Pouca vergonha Que coisa, hein? É o sistema Hardcock Esse é o perigo Sai da frente Beleza, Olavo, vou desligar e deixar o que eu falar aí Até mais Agora, você vê que essa semana até o Hugo Chaves O Hugo Chaves agora quer ter boas relações com os Estados Unidos Você vê que o negócio do Uribe Bagunçou um pouco a coisa Mas ele já tem o plano B, C, D, FG Então, a parte que está passando mal militarmente O que é que fala? Transformamos em um partido político O negócio pegou mal Ah, vamos agora puxar o saco dos Estados Unidos Quer dizer, os caras, o que eles querem é ficar no poder de qualquer jeito É a senhora para comer tudo quanto ele quiser, tá dizendo E destruir todos os seus inimigos um por um Agora, aqui, quanto isso, né Aqui, o New York Times Que é o pior jornal do mundo Isso é uma... Nossa Senhora Publica um artigo aqui dizendo que O presidente Lula vem aos poucos se distanciando do líder da Venezuela, Hugo Chaves Aonde se distanciando? Distanciando como? Aonde que eles viram isto, meu Deus do céu? Ele mesmo, na reunião dos intelectuais, assegurou que está cada vez mais afinado com o Hugo Chaves Veja bem, como está afinado Na hora em que ele disse que a face tem que chegar ao refém Aparece o Hugo Chaves dizendo exatamente a mesma coisa Na mesma hora E aparece o Hugo Chaves querendo se aproximar com os Estados Unidos É claro que tem a mão do Lula por trás de tudo isso O Lula foi fundador e presidente do Foro de São Paulo O Hugo Chaves é criatura e filhote do Lula, porra Não é o Hugo Chaves que está no comando do processo O Foro de São Paulo não foi nem mesmo invenção de Fidel Castro Foi invenção do próprio Lula Foi Lula, Bernardo Kucinski, não sei quem Frei Beto, que é o guru do Lula Eles que inventaram esse negócio Salvaram o comunismo na América Latina E ainda são, né Até homenajados pelo Norte Porque ele está se distanciando de Hugo Chaves Isso chama-se desinformação Mas é desinformação assim no sentido mais técnico da coisa Quer dizer, você está dando uma informação errada Porque você quer que o governo americano acredite nisso E você quer que o pessoal da direita americana acredite nisso E apoia o Lula E os idiotas também Quer dizer, idiota não falta Quer dizer, idiotice é uma coisa distribuída democraticamente Não tanto democraticamente O Brasil pegou um quinhão O Brasil saiu privilegiado Mas aqui também tem Agora o pessoal aqui está A Folha está preocupada com os estrangeiros De fato é um escândalo O estrangeiro tem 5 milhões e meio de hectares No Brasil é muita coisa Mas o que é isso comparado com índios E MST Agora se você soma Índios, MST, quilombolas Quilombolas de estrangeiros Não sobrou nada, minha gente Então aquele pessoal do Sul Que queria fazer secessão Não precisa Não precisa Eles aboliram o Brasil O que sobrar vai ser o Rio Grande do Sul Agora aqui, para não dizer que só tem filha da puta Queria daqui render nossas homenagens Ao senador Jesse Thelms Está certo? Republicano da Carolina do Norte Que durante Acho que 40 anos Na carreira parlamentar Brilhante, corajosa Nunca foi homem de meias palavras Está certo? Não é esses Semi-republicano Tipo o McCain Ou o George Bush Está certo? Que Fala umas coisinhas na campanha Para ganhar o voto conservador E depois chega lá e se vende para a esquerda Então, olha Não se deixem enganar Por essa história De que todo mundo Quero agora a paz Está certo? Por quê? Você oferecer a paz As pessoas que mataram 30 30 mil pessoas Sequestraram 3 mil E que pior Distribuíram cocaína Em todas as escolas do Brasil Porque a Farc É o único fornecedor de cocaína Que tem no Brasil Quer dizer Quantas crianças brasileiras Morreram por causa da Farc? E o senhor presidente da república Afaga elas Agora A linguagem com que ele fala da Farc É a linguagem mansa Exatamente essa mesma linguagem Sem ódio Que quer a Ingrid Betancourt Agora Quando é para falar das notas Forças Armadas Ah não Aí tem Promiscuidade com o crime Etc Agora aqui Alguém me mandou Uma coluna Assinada por um cidadão Chamado Tony Belotto Isso é um roqueiro Eu não discuto com roqueiro Eu posso Até comentar alguma coisa Dele aqui Mas Não é que eu estou divergindo As ideias dele Eu nem divirjo Nem endosso As ideias do Tony Belotto Porque ele não tem nenhuma Você pode pegar o Tony Belotto Como você pega um pesado de cocô Para fazer exame de fezes E examinar Analisar Isso eu posso fazer Então Por exemplo Olha aqui Olha a cabeça do cidadão aqui Ele pega aqueles cristãos Que foram protestar Contra a lei Que criminaliza A tal da homofobia Né E ele Eu vou ler até aqui Esse parágrafinho Que expressos de cristão São esses Que carregam com orgulho E arrogância As bandeiras escuras Do preconceito Não desrespeitem Em primeiro lugar Ao próprio Cristo Que pregava a compaixão Notem Não se discute ali A união de pessoas Do mesmo sexo Não se discute ali A descriminalização Do aborto Ou da maconha Temos mais complexos Embora igualmente urgente Na minha opinião Passíveis De imediativa De avaliação Discussão e aprovação Discute-se apenas A possibilidade Como é que pode ter discussão Se não pode Só pode ter um lado Se você acabou De reclamar Falou Os caras Não podem protestar Eles não podem expressar A sua opinião Em seguida Você quer discussão Quer dizer O negro Ele não precisa Mais de três linhas Para ele se Se atrapalhar Discute-se apenas A possibilidade De se transformar Em crime Desrespeito Aos homossexuais Discute-se apenas Um direito básico Humano De respeito Às opções Sexuais De cada um Na última edição De Vejo O colunista André Petri Observa que Nos anos 60 Do século passado Nos Estados Unidos Primeiro Nos anos 60 Do século passado Nos Estados Unidos Membros da organização Racista Ku Klux Klan Também protestavam Contra a criminalização Do preconceito Contra negros É fato Então poderíamos Ir para a cadeia Para fazer piadas Com crioulos Protestavam os membros Da KKK Ora quem protestou Ele não foi Membro da KKK Eu nunca vi nenhum Membro da Ku Klux Klan Fazer piada de negro Ele fazia piada de negro Os próprios negros Os humoristas negros Eles mesmo fazem piada Então fazer piada É um direito humano Elementar Daí ele disse A Ku Klux Klan Faria boa A companhia Os cristãos homofóbicos De Brasília Então olha aqui O Tony Belotto Eu desde moleque Eu comecei a ouvir piada De Jesus Cristo Virgem Maria Piada de cristão Muito antes eu ouvi Piada de viado Mas eu não sabia Do que era viado Eu já ouvia Essas piadinhas Com Jesus Cristo Virgem Maria Devemos proibir Essas piadinhas também Você veja O discurso Anti-homofóbico Resultou em quantas vítimas Segundo o senhor Luiz Mot Morreram 100 homossexuais Enquanto morriam 50 mil brasileiros Você não vai dizer Que isso é uma epidemia De crimes homofóbicos Agora No mundo O discurso Anticristão Como o seu Matou no mínimo 40 milhões de pessoas Quer dizer A pregação Anticristã É uma pregação Que quer Transformar A imagem do cristão Num estereóstico Odioso Como você faz Dizendo que o cristão É esse tipo de discurso matou 40 milhões de pessoas e você é moralmente responsável você é moralmente cúmplice disso ou seja, não há nenhuma perseguição homofóbica no Brasil não há nenhuma perseguição homofóbica no mundo exceto em países muçulmanos e em alguns países comunistas mas existe perseguição anticristã sim existe perseguição anticristã no Brasil eu tenho, saem de centenas centenas de cartas que eu recebi de gente que foi discriminada em universidade por ser cristão de gente que perdeu a sua carreira no universitário por ser cristão vê se algum perdeu por ser viado, por ser homossexual, por ser gay ou até por ser sado masoquista não, ninguém foi então, o Tony Bellotto, claro, você é hipócrita, moleque eu não estou discutindo com você, não você não tem capacidade para discutir comigo vou discutir com um roqueiro agora além do mais, vamos considerar o seguinte eu sugiro que você veja aqui um documentário que se chama She Stole My Voice Ela Roubou a Minha Voz procurem no Google She Stole My Voice Ela Roubou a Minha Voz é um documentário sobre lésbicas que sofreram estupros de outras lésbicas que não eram as suas parceiras resultado do estudo 30% das lésbicas sofrendo estupros de outras lésbicas 30% agora, leve em consideração outra coisa você sabe que existe uma epidemia de estupros nas cadeias tanto de mulher quanto de homem você acha que o homem capaz de estuprar outro homem é heterossexual? você pega um heterossexual das pessoas que tem até ojeriza de corpo masculino põe um homem pelado na frente dele e diz agora come o sujeito não consegue o pau não levanta, meu filho agora, o sujeito para sentir a atração por outro homem que está lá amarrado tem três homens segurando ele o cara berrando desesperado de medo e o outro você ainda tem tesão para comer ele é claro que é homossexual ou seja os estupradores dentro da cadeia são 100% homossexuais esses crimes não contam o Tony Bellotto esses caras estão correndo perigo eles estão sofrendo preconceito da homofobia é disso que você está falando, desgraçado? você vê se toma vergonha muito bem o nosso tempo aqui está acabando vamos ver se tem mais o tempo tem um monte de assuntos aqui tanta coisa que a gente fica atrapalhado vamos ver se consigo responder algumas mensagens aqui aqui o Guilherme de Cornelio Procópio Paraná pergunta a seguinte gostaria que o senhor esclarecesse uma dúvida é possível afirmar que o ser humano da época de Cristo até hoje evoluiu moralmente ainda que muito pouco a resposta é decididamente não não os fenômenos de violência e crueldade que aconteceram no século XX eram inimagináveis para qualquer civilização anterior nós tivemos, vamos ver as duas guerras que somadas mataram 60 milhões de mortos 60 milhões de pessoas e tivemos regimes que em tempo de paz mataram no total aproximadamente uns 150 milhões de pessoas 150 outros regimes fascistas, islâmicos, etc, etc e 100 milhões dos comunistas que são recordistas absolutos coisas desse teor jamais aconteceram ao longo de toda a história você vê que durante toda a história humana você tinha uma instituição você já ouviu falar uma expressão chamada campo de batalha sabe o que é campo de batalha? que no batalha era um lugar fora da cidade os caras iam fazer uma guerra sempre se fez guerra fora da cidade foi no século XX que o ataque sistemático à população civil se tornou norma e você fazer guerra sem declaração de guerra como os japoneses fizeram em Peor Raul de repente você solta uma bomba lá isso aí se tornou norma quer dizer, como é que você vai dizer que o ser humano evoluiu, melhorou? o que melhor é a lábia, meu filho o que melhor é a conversa a conversa fica mais doce como essa dona Ingrid Bittanko não, nós não podemos ter um discurso de ódio é isso? você vê, esses comunistas são os caras que mais falam contra o discurso de ódio e eles matam as pessoas são os que mais matam os mais assassinos quanto mais assassinos quanto mais dementes quanto mais psicopatas mais coitadinho e mais que um discurso de fala manso você já viu o discurso de Stalin? o discurso de Stalin era manso sereno ele não era como Hitler porque Hitler era evidentemente maluco você viu o discurso dele o cara berrava, se descabelava agora Stalin falava manso só que era muito mais perigoso do que Hitler o Hitler, ele comandou um movimento vamos dizer de tipo nacional um movimento sem grande possibilidade de expansão internacional o Stalin comandava um movimento no mundo inteiro e além disso o Stalin foi o que montou ele mesmo criou a força armada da Alemanha se não fosse ele ele não tinha guerra ele manipulou o Hitler o tempo todo e agora se ouve Stalin impressionante porque o homem fala devagar parece um professor primário explicando as coisas então essa imagem exterior de equilíbrio o brasileiro gosta muito disso tinha uma coisa que até o frente o afron que dizia que o sujeito diz calma e tranquilamente que dois mais dois é cinco o outro retruca indignado que são quatro todo mundo dá razão primeiro porque falou calmamente isso aí não sei se aplica ao mundo inteiro mas no Brasil é assim o Brasil tem que fingir educação na hora por exemplo que o Lula chega lá e diz que a FARC tem que ser premiada com cargos de senador deputado por causa desses 30 mil homicídios ele fala isso mansamente agora eu se eu fico indignado mando o sujeito tomar no cu eu sou o sujeito brutal eu sou o assassino eu sou o genocida o Lula a turma das FARC não eles nunca fizeram mal a ninguém coitadinho do operáriozinho então é isso o pessoal está ligando muito para a aparência você dá o acessório você dá o supérfluo eles abdicam do essencial é por isso que o Brasil está condenado o Brasil não vai chegar como país independente não completa mais 10 anos não eu sempre dizia aos meus alunos o Brasil não chega 2020 como nação como soberania territorial sempre há 20 anos eu digo isso porque eu estudei o assunto agora está mais se confirmando está mais que se confirmando agora você veja onde é que esse idiota desse Tony Beloto escreve isso na Veja no blog associado a Veja que é a revista da extrema direita como é que essas coisas podem ser como é que uma coisa tão obviamente anticristã tão obviamente alinhada com a nova ordem mundial que é profundamente anticristã como é que isso pode ser extrema direita é que no Brasil a margem de direitismo se estreitou no tempo da ditadura você não podia falar muito da política então você falava da economia e você denunciava casos de corrupção você não podia denunciar por exemplo perseguição a pessoas se você escreveu a notícia assim olha ontem de madrugada os soldados entraram na casa do seu fulano levaram-lhe preso sem mandado judicial essa notícia não podia então o que a gente fazia eu trabalhava no jornal da tarde que era dos mesquitas era o jornal mais visado que tinha no país jornal da tarde e o estadão eram os mais censurados o que a gente fazia a gente só podia falar de economia ou casos de corrupção porque casos de corrupção eram politicamente neutros então a gente denunciava a corrupção no governo isso o próprio governo deixava publicar ora no sistema petista aconteceu a mesma coisa você não pode combater os caras politicamente então o que você faz você se limita a acusar de corrupção só que daí aparece o PT reclamando que as notícias contra a corrupção são a campanha sórdida de extrema direita note bem a esse ponto de radicalismo o governo militar não chegou ele nunca disse que denunciar a corrupção no governo era extrema esquerda então você vê que o cerco está fechando e que eles estão estrangulando a liberdade de opinião muito mais do que no tempo da ditadura no tempo da ditadura nenhum fenômeno do tamanho do foro de São Paulo foi jamais escondido se escondia sim mas é um caso de um sujeito que foi preso ilegalmente mas quando morreu o negro da cadeia quando morreu o Vladimir Herzog nós fizemos um barulho dos diabos ninguém conseguiu nos impedir de publicar aquilo agora o foro de São Paulo que está ajudando essa gente a matar só no Brasil 50 mil por ano ficou escondido durante 16 anos a ditadura fez isso ela não conseguiria fazer ninguém conseguiria controlar a imprensa desse jeito ninguém pode controlar a imprensa sem a ajuda de quem está lá dentro quer dizer que os sensores agora estão dentro das relações eles dominam as relações por dentro quer dizer e isso está acontecendo e todo mundo está vendo isso esses caros de ar estão vendo isso aí os grãos mestres maçom você vê essa gente cara ideal aquela gente pomposa grãos mestres maçom com aqueles aventais os generais com as suas com as suas medalhas etc isso é um bando de boiola vocês não são de nada todos vocês somados não são de nada chega aí qualquer cara do MST dá um grito e vocês tudo bate em continência sinto senhor sinto senhor vocês não são de nada e dito isto acabamos o nosso programa louvado pelo nosso senhor Jesus Cristo até a semana que vem e aí oi 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 oi